Nosso convidado é um dos maiores zagueiros de futebol brasileiro, é ídolo do Palmeiras e do Flamengo, chama ele... Júnior Baiano! Júnior Baiano, seja bem-vindo, velho! Caraca, você não muda, hein? Você tá igual, velho! Igual nada, que é cheio de dor no corpo. Não, mas você tá no shape, que eu vou te falar. Vêm outros caras aí da sua geração, aí tá tudo com as barrigas de pinga, enxadar. Não vou citar o nome do Vampeta em respeito, mas os caras tudo enxadaço de pinga, gordaço, não tá nem aí. O Vampeta é meu parceiro, meu irmão. O Vampeta é mais novo que você. É mais novo. Tá mais detonado. Ele come um pouco mais. Come? Bebe também um pouco mais, né? Bebe também um pouco mais, vamos falar a real. Grande Ju... Ou você bebe mais que ele? Não, eu bebo pouco. Bebe pouco? Bebo pouco. Sei, sei pra caralho. Vocês são tudo pinguços, cara. Você fez história jogando nos grandes clubes pela seleção. Tenho certeza que o Kleine tem boas memórias do Júnior Baiano, não? Ah, 99. Fala o que ele fez em 99. Campeão da Libertadores, primeiro título da Libertadores do Palmeiras, e jogando muito, hein? Jogou, o cara detonou aquele ano. Puxa saco do cara. O Kleine ganhou, mano. Você paga a pau pra ele. O time era bom, muito bom. Eu tava no estádio, inclusive. É? Tava lá. Você acha que o Palmeiras tem Mundial? Tem, lógico. Tem. Chupa. O Palmeiras tem Mundial. Você acha que tem Mundial? Tem, sim. Tem, lógico. Não tem um Mundial novo, mas tem um Mundial antigo. Aquele que não vale, né? Aquele que vale. Vale. Qualquer Mundial vale. Lógico que vale. Tá bom. Vamos ver o Júnior Baiano em ação. Vai lá. Caramba, velho. Você jogava muito mesmo, velho. Você começou a carreira no Flamengo de profissional. É. Foi o quê? 89? 88. 88. 88 eu subi profissional com o Tele Santana. O Tele Santana era treinador profissional. E às vezes a gente treinava. Quanto profissional, ele me subiu. O Tele Santana era diferenciado mesmo? Cara, eu sou suspeito de falar do Tele porque eu tenho o Tele como o meu segundo pai. Fora de campo e dentro de campo. Dentro de campo eu tomava muito expor. Todo dia era um expor. Fora de campo ele me dava muitos conselhos. Conselhos da vida. Conselhos pra ajudar a família. Pra comprar as coisas pra família. Ah, ele era assim, né? Ele era assim. Que legal, cara. Era assim. Eu gostava muito do Tele. O Tele nunca foi técnico do Corinthians, né? Eu queria muito ver o telê técnico do Corinthians. Eu era muito fã do Tele Santana. E que legal que ele era assim. Eu já vi ele falando que você era um zagueiro desajeitado antes. Eu acho que... Teve isso mesmo? Porque eu era grande. Todo mundo acha que nós... Porque eu também sou alto. Nós grande é meio mongolão. Não sabe andar direito. É descoordenado. Nada. Mas é assim. Porque eu era muito grande. Forte. Então quando a gente chegava... Na galera que era pequena, achava que a gente era... Desengonçado, desajeitado. Mas pra você ser alto, você bota uma presença. Na hora de marcar. Porra. Com o Zico, o Zico. O Zico tinha medo de... Não, não. O Zico e a gente tinha que ter respeito com o Galo, né? Porque o Galo é o... É o maior do Flamengo. Então a gente tinha que ter respeito devagar. Mas você sentia que você dava uma intimidada, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Quantos gols você fez? Na carreira? Na carreira. No total, eu não sei não. Mas tem bastante. Muito. Quando você vai contabilizar os gols? Você contabiliza esse aqui, ó. Pra mim, esse é o maior golaço contra da história. Com certeza. Eu também acho. Não tem um gol contra mais bonito do que esse. Eu também acho. Você tá coberto de razão. É o gol mais bonito da minha carreira. Mas você se orgulha, de certa maneira, desse gol? Não, não me orgulho. Foi bonito, velho. Foi bonito, velho. Não, não me orgulho, não. Mas foi um golaço, cara. Foi um golaço. Total. Ali foi completamente sem querer. Você queria chutar, imagino, pro alto pra trás. Ali eu fui atrasar pro goleiro mesmo. Porque o goleiro, o nosso goleiro aí, o Diego, ele não saía muito do gol. Eu tentei atrasar no meio do gol pra ele dominar. Só que nesse dia ele saiu do gol aí... O Júnior Baiano jogou no São Paulo também? Joguei aí. Joguei aí, pode crer. Você vê que ele jogava no São Paulo quando ainda jogava no Flamengo. Já tinha vontade de jogar no São Paulo. O São Paulo já tava fazendo gol pro São Paulo antes. Joguei e fiz alguns gols no São Paulo também. É. É. São Paulo... Quando eu fui pro São Paulo foi uma mudança na minha vida, porque na época que eu tava no Flamengo eu tinha 23 anos. Fui pro São Paulo com 24, isso mesmo, e o Flamengo era tido como violento, brigão, essas coisas. Fui no São Paulo... Flamengo ou você em pessoa? Aí fui pro São Paulo com o papai Tele Santano. O time do São Paulo também era muito bom. Então não precisava a gente dar aquelas chegadas, mas... Quando você dava umas entradas mais fortes, o Tele dava uns expor? Pô, no São Paulo... No São Paulo só teve uma confusão, mesmo assim, foi o cara que procurou. Mas quem que procurou essa treta? O Rivaldo. O Rivaldo, o Rivaldo também é altão, né? O Rivaldo foi, o Rivaldo. Só tive essa confusão. Mas o Tele falava comigo assim, se eu desse porrada em alguém que ele ia ligar pra todos os clubes do Brasil, não ia deixar eu jogar mais. Porra? Que eu não precisava fazer. Caralho, velho, caralho, é pesado. Pesado. Pesado, porque eu não precisava fazer aquilo, porque eu sabia jogar. Essa treta com o Rivaldo, você fala com ele até hoje? Não, falo. O que aconteceu no campo, fica no campo. O que fica no campo, acabou ali, acabou. Você foram pra Copa, junto. Junto, 98. E com Edmundo, ó, depois desse dia aqui, você troca ideia normal com Edmundo? Tinha que mostrar aí o tapa que ele me deu antes, né? Ah, ele te deu um tapa antes. Ninguém mostra nada, tá vendo, Roger? Mostra o teu batendo. Ele te deu um tapa antes, você descontou. Claro, pô. Toma lá, dá cá. Mas você é amigo dele? Sou. De boa? De boa, a gente se vê. Também estava na Copa com você. Aí, só... Vocês lembram desses tapas até hoje ou nem lembro mais? Às vezes quando você fala... Ah, outro dia você me deu um tapa por trás. Comenta, comenta, sim. E ele ri. Ha, 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 ha. Dei mesmo. Ha, 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 ha. Como que é essas treta de tapa? Vocês conversam de boa? Edmundo, você deu um tapa nele aí. Como é que você lida com isso? Mas aí começam os amigos que estão perto, tá vendo? A gente mesmo, a gente não fala. Não tinha tanto replay, tanta câmera no campo. Tanta câmera como tem hoje. Tem, tem. O Pelé também tem umas... Dando umas cotoveladas. Aí, tá vendo? Hoje. Às vezes você tem que dar, meu. Os caras apanham o jogo todo. É verdade, é. Eu gosto dessa entrada aqui. Acho que foi no Renato Gaúcho, ó. Ah, não, foi no Renato Carioca. No Renato Carioca, ó. É, Renatinho. Essa foi uma bela tesoura, velho. Essa é a verdadeira tesoura. O MMA... Isso foi mortal combate. Me alou pra frente de B, velho. Foi foda. Eu tava tentando acertar a bola. Danilo. O que que é? Dá licença. O Sócrates falava que quando a gente tá numa equipe ruim, a gente tendenzia a ficar ruim. É como no De Noite. A gente fica ruim aqui porque tem um apresentador ruim. Quando você saiu do Flamengo, eu lembro a imprensa falando, nossa, peguei o São Paulo contra dois de cara. Aí você jogava com o Valber, que era o zagueiro mais técnico que eu vi na vida, te ajuda também, porque você se tornou um cara técnico, né? E o Tele Santana, lógico. Você é incrível, cara. Eu queria que você desse uma entrada no Danilo. Boa! Só pra relembrar os eventos de Flamengo. Eu e o Danilo, nós somos quase da mesma altura. Quanto você mede? 1,96. Ah, você é mais alto que eu, cara. Tenho 92, bicho. É? Eu sou mais forte que você, isso sim. Mas de altura, de altura você é mais alto, cara. Mais tonto do que ele aí. Você é mais alto. Talvez numa trocação eu te arrebente. Agora, na altura você ganha. Isso eu não tenho dúvida alguma. Você não falou isso, né? Então vamos lá. Começa agora. Não, não, não. Porque o Júnior Baiano é um esportista. Eu não vou trazer minha briga de rua aqui pro programa. Eu não vou trazer essa baixaria. Qual que era a sua pergunta, aliás? Eu não lembro também. Pode seguir. O do Valber, que eu fui pro São Paulo e... Ficou mais técnico. Isso. Melhora, cara. Você jogando do lado de pessoas boas, você... Você tem a melhorar. Você quando joga do lado de pessoas ruins, seu futebol não aparece. Então se eu for pro Bial, eu vou estourar no norte. Como diz os velhos. É o meu sonho. Nossa, eu tenho certeza que o Bial tá ansioso por esse dia. Eu tenho certeza que o Bial já pediu várias vezes pra Globo. Olha, mas me traga um diguinho aqui, por favor. Eu preciso de um gordo todo encebado aqui ao meu lado pra fazer as entrevistas. Desculpa, velho. Tem uma briga que saiu com o Romário. Eu ouvi dizer que alguém ficou trancado no camarim, é verdade? Na verdade, não foi briga, não. Foi discussão. Só que eu era muito cabeça quente. Você era esquentado. Hoje você não é mais? Essa coisa dá pra se arrumar? Eu acho que a idade faz o cara melhorar, né? Não tem jeito. Só uma coisa, futebol é vestiário e não camarim. Tá? Só um detalhe. Ele é bem burro, né? Não é questão de burrice, certo? Acontece que pra mim futebol é arte. Quando a gente fala em arte, eu falo em camarim. Foi uma boa desculpa. Não, mas eu e o Romário, a gente foi discussão dentro de campo. Eu entrei com cabeça quente. Vocês lembram pelo que discutiram? Era mulher? Não, não era mulher, não. Não, não era por causa de mulher, não. E o seu Paulo Angione, que era supervisor na época do Flamengo, me chamou pra conversar dentro da rouparia. Quando eu entrei, me trancaram. Pra não sair porrada. Achando que eu ia pegar o Romário, mas... E aí você fez o quê? Ficou socando a porta? Fiquei falando, falando, falando. Quando eu cansei, eu parei. Tira daqui, seus... Aí parei, depois eu falei com o Romário e... Vida que... Era esquentado, velho. Os caras tinham medo de sair porrada, mano. Mas não ia sair porrada, não. E você é mó calminho, conversando aqui? Mas eu sou calmo, cara. Muito calmo. Até a pessoa me tirar do sério. É isso aí. Eu sou assim também. Não me tirem do sério. Vocês não vão querer ver a fúria de Daniel. Nossa. Ô... Ô, Júnior. O unicórnio ficou brabo. Teve uma vez... É uma amostra, né? Põe o lance do juiz. Eu quero perguntar se ele estava bêbado mesmo. O Godoy estava bêbado mesmo? Não estava bêbado, não. Mas estava... Alterado. Cheirando pinga. Eu acho que passou álcool antes do jogo, essas coisas, né? Ah, foi na pandemia. Na pandemia. Foi a pandemia. Ele passou um álcool na mão, você sentia um cheiro. É que na época a pandemia não era tão famosa assim. Aí você confundiu o cheiro de álcool. Mas quem me arrebentou aí foi o Zete, cara. O Zete foi... O Corote vírus. Falou comigo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí cheguei perto do árbitro. Aí quando ele expulsou o Rogério, aí eu comecei a falar besteira. Está bêbado. Não, não falei que ele estava bêbado. O Zete achou que ele estava bêbado. Ele foi... O Godoy foi na delegacia para o bairro que não estava bêbado, né? Foi na delegacia e o... Fez exame. O Zete é foda também. O Zete foi falar para você, porque sabe que você era esquentar. Foi logo para mim, cara. Olha, eu vou falar para o Júnior Baiano, que aí a treta acontece. Que fala mesmo, mete a boca mesmo. Só que ele foi fazer exame, ele fez exame de sangue e tudo e... No trajeto, depois do exame, assaltaram o táxi e levaram tudo. Levaram os exames, levaram... Ah, que coisa, hein? Que coisa. Que coincidência. Não, acho que foi... Foi, foi, foi... Posso falar? Para mim, eu sinto falta dessas presepadas no futebol hoje. Isso era um show à parte, velho. Era um show à parte. Você para um clássico porque o juiz está bêbado, o cara vai para a delegacia. Isso era demais, velho. Antigamente era mais gostoso. Era muito demais. Mas eu queria jogar hoje, hein? Eu acho que ia arregaçar hoje, não? Não, eu queria jogar hoje. Está mais fácil hoje, não? Qualidade dos campos, dos centros de treinamento, de salários. Tudo maior, tudo melhor. Tudo melhor. E os jogadores estão mais ruins também. Um cara com a sua raça, com a sua técnica lá. Eu não vou falar que esteja mais ruim, não. Mas, assim, o futebol está com mais velocidade. Os jogadores hoje estão mais rápidos. Eu acho que correm mais e pensam menos. E você foi artilheiro do Palmeiras em 99, né? Na Libertadores. Foi o primeiro Libertadores, foi? Foi o primeiro Libertadores do Palmeiras. Vamos ver os gols aí do Júnior Baiano na Libertadores de 99. Você foi o artilheiro do time campeão, que foi o time campeão da Libertadores. Mas você poderia ter sido facilmente o artilheiro da Libertadores, não? Por que você não foi? Isso é uma história engraçada, cara. Eu cheguei um dia no treinamento e conversei com o Filipão, que é um cara também que eu gosto muito, tenho o maior respeito. Falei, pô, professor, eu estou fazendo os gols aí. Nunca um zagueiro foi artilheiro da Libertadores. Deixa eu cobrar uns pênaltis aí. Ele olhou pra mim e falou assim, só se tiver 10 grandão. Aí, não tinha mais como eu pedia. Ah, porra, mas sacanagem. Só se tivesse 10 a 0, ele ia deixar cobrar pênalti. Mas só se fosse 10 a 0. Mas é sacanagem, né? Sacanagem dele. Sacanagem. Cara, você batia a pênalti, você... Não batia a pênalti, falta. Um zagueiro que é artilheiro do time, eu não sei, eu posso não ser técnico. O time tinha Ivaí, tinha Paulo... Eu não sou técnico, mas me parece que você sabe fazer gol. Um zagueiro... Tinha o Ivaí que batia muito bem pênalti, muito bem pênalti. O Ivaí era imbatível, cara. Demais. O Ivaí cobrando pênalti. Mas, pô, podia ter dado essa moral. É, poderia ter dado a moral. Mas, assim, está tranquilo. O objetivo foi alcançado. Podia ter dado essa moral. Você queria, Claren, que ele fosse o artilheiro da Libertadores? É, podia ser. O engraçado também é que o melhor jogador dessa Libertadores eleito foi o Marcos. O goleiro, né? Então, a Libertadores, assim, tudo diferente, assim. Realmente, muito engraçado. Não é engraçado, é uma informação. Uma informação muito divertida. O pessoal morreu de rir. Não é piada, porra. É, que isso não é... É uma informação, trazer uma informação. Mas você abriu a frase falando, assim, o engraçado... É verdade. É que o Marcos foi... É uma forma de linguagem. Se você terminou de passar a informação, não deu risada. É, ele mentiu. Então, eu fiquei perguntando onde está a graça. É uma forma de dizer. Certo? É uma forma. É uma forma de dizer. É, isso aí. Me desculpa, cara. Desculpa. Outro não, velho. Outro não. Outro não. Vai se casar, velho. Foi o... Foi o... Eu queria dizer assim. Caramba, por que que é, velho? Não, 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 porque... O Júnior Baiano, você passou os lances dele aí, dele dando o carrinho. Por exemplo, o VAR. Se existisse o VAR hoje, o tapa do Edmundo, o Edmundo já seria expulso e o Júnior Baiano não daria aquela entrada. Eu queria saber o que ele acha do VAR. Obrigado. Olha aí, o Gordão quer saber o que você acha do VAR. Ah, o Gordão deu uma boa pergunta. Eu acho que o VAR veio para ajudar e mostrar a verdade, principalmente na Libertadores. Porque os times brasileiros eram assaltados, cara. Nas Libertadores. Na dividida, eu que joguei Libertadores pelo Flamengo, joguei Libertadores pelo Flamengo, pelo São Paulo. Na dividida... Você gosta do VAR, então? Gosto, gosto. Uma coisa boa. Principalmente na Libertadores. O ano passado, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Se não tivesse o VAR, com certeza não seria. No jogo Palmeiras e River Plate. Evita os roubos. Vamos ver agora as dancinhas do Júnior Baiano. Não, a minha não. Da galera. Vocês ensaiavam esse espacinho antes ou improvisavam na hora? A gente ficava... Quando a gente chegava no estádio, antes ali, quando a gente estava colocando a bandagem no pé, a gente ia inventando. Vinha na cabeça. Era eu, o Ozeza, o Júnior, o lateral esquerdo e o Paulo Nunes. Pra sair igual a dancinha essa daqui. Não, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, assim, assado. Danilo. Hã? O engraçado é que hoje isso seria punido, né? Exato. Eu tentei usar o engraçado igual o do Klein, sem ser engraçado, né? É, ficou ruim. Mas é engraçado que quando você fala, não me dá vontade de te dar um soco na cara. Mas quando o Klein fala, eu tenho essa vontade. Caramba. E essa é uma coisa. Hoje, você faz essas dancinhas, pega mal. Não, dança pode, pô. Eu sinto falta dessas coisas hoje. Os jogadores, antes, eram mais carismáticos. Só você, Ozea, Paulo Nunes. Porra, eu torcia pro Corinthians e eu achava legal vocês marcando o gol, porque era divertido, entendeu? O Paulo Nunes foi a máscara do Mr. M? Não, mas o Paulo Nunes era maldoso. Ele colocava um monte de máscara já pensando lá na frente. Tá entendendo? Ele já estava lá na frente. Ah, ele põe a da feiticeira pra depois... Oi, viu lá a homenagem que eu fiz? Falou dois de zero. Ele pegava... E ele queria comer o Mr. M, então, pelo visto. Você acha que ele pegou o Mr. M? Você acha que deu certo com o Mr. M? Onde está a varinha, Mr. M? Onde está a varinha, Mr. M? Onde vai sumir a cobra? A cobra está no Paulo Nunes. Eu vi o Paulo Nunes tirar a máscara do Mr. M. Onde estava? No rabo? Onde ele guardava no meio do jogo e ele tirava do nada a máscara? Ele guardava dentro da cueca. Dentro da cueca, velho. Você via ele? Você chegou a ver ele no vestiário enfiando as coisas na cueca? A gente estava ali dia a dia, todo dia. Você fala com ele ainda? Fala, Paulo Nunes é o irmão. Fala pra ele vir aqui. Paulo Nunes, queremos você aqui, hein? Eu sei que você está na Globo, mas enfim, recente seu contrato, venha aqui me dar uma entrevista. Está bem? Vai valer a pena. O Thiago Leifert já saiu também? A galera está saindo. O Thiago Leifert já saiu. É, isso aí. Sai você também. Agora já era. Só pra dar entrevista, depois você assina de novo. Vai valer a pena, tá? Júnior Baiano, a conversa está boa, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo. A gente volta já, já. Estamos de volta com o Júnior Baiano. Eu sinto falta do jogador de hoje, porque eu vejo o jogador de hoje indo na TV e nenhum deles faz isso aqui, ó. Oxi. Corro de ciúme, estou enlouquecendo. Aí, Júnior. Eu me abaixo de ver na pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou... Olha a mão, Júnior. Eu estou pelado. Corro de ciúme, estou enlouquecendo. Aí, Júnior Baiano. Fica comigo. Time, hein? Leandro Learte, Júnior Baiano e Sérgio Malano. Você tem quantos anos, cara? 2001. 20 anos. Nossa, mãe. 20 anos já, velho. O que é isso? Você cantou ali e... Eu acho que você estava... Você cantou para as meninas lá, né? Para o time das meninas, né? Eu era casado nessa época. Você era casado nessa época? Eu era casado. Você chegou aí na banheira do Gugu? Fui, fui uma vez. Você era casado nessa época? Eu era casado. Olha. Ela é casado. Como que era para um cara... Como que era para um senhor casado aí na banheira do Gugu? Tranquilo, pô. Tranquilaço. Uma competição. Um esporte, certo? Uma brincadeira ali, tranquilo. Você está casado ainda? Casado. Com a mesma mulher? Não. Não? Está certo. Então parece que a banheira deu problema, né? Eu acho. Caramba. Ó, o Júnior Baiano vai cantar no final do programa. Boa. É louco. Nem perder. É. E aí, Rocha? Ô, Danilo. Oi. Não, é que o Vampeta veio aqui e o Vampeta falou que ligou para o Marcos e falou que na final com o Manchester United ele fodeu o time porque ele falhou de fato, né? Você também acha isso? Não. Mas o Vampeta falou que... O Marcão nos ajudou a chegar lá, pô. É, mas entregou o título, né? Ah, mas aí faz parte do esporte, pô. Não, mas entregar, mas entregar não faz parte do esporte. Ali é uma falha que qualquer pessoa pode ter, pô. Mão de alface, né? Foi horrível. Se não fosse o Marcão, a gente não ia chegar nem na metade. Mas você ficou puto na hora? Não. Como que é o clima no vestiário depois? Que perde? Chega lá e fala, porra, você entregou o time, né? Quando perde, você fica triste. E ainda mais do jeito que foi, que a gente jogou bem pra caramba. Se tivesse o VAR, seria gol. Mas o Asprilha errou tudo também, péssimo, viu? Não, mas teve o gol. Eu não lembro se foi do Alex ou do Paulo Nunes, que a bola entrou e o hábito não deu. Exato. Se tivesse o VAR... Seria gol. Foi do Alex, né? Você lembra, Kleine? Lembro. Foi do Alex, certo? É engraçado, como ele falou, é engraçado que se tivesse o VAR, a gente empatava. Eu me recuso a rir. Vocês aqui levam muito a sério, né? É um cortando o outro, hein? Que climão. Você foi técnico já, né? É, três vezes. Quando você é técnico, você falou com muito carinho do Tele Santana. Você lembra do Tele quando você tá sendo técnico? Muitas coisas, sim. É uma referência? O engraçado é que o Tele chama-se Tele mesmo, não é um apelido. O nome dele é Tele. É mesmo? É verdade. Eu achei que era televisão. Não, o nome dele é Tele. Isso é engraçado. A Tele... Boa, Roger. O nome engraçado é Tele, é. Você sabia que o nome do Tele é Tele? Claro. Não é apelido, eu achava que era teleférico. Não, vou entender. E você hoje, quando é técnico... Televisa. Eu achava, pode ir assim. É, eu também, eu também. Tele-Sena. Tele-Sena, Tele-Tub. Tele-Funker. Tele-Funker, por que não? Você, quando tá sendo técnico, que parte do Tele mais te inspira? É, na hora de... Você aconselha os jogadores, você não tem saco? Não, aconselho bastante. Fala, ó, aquela mulher lá, você vai ficar famoso, vai vir um monte de vagabundo aí que ele tem o dinheiro. Em relação a isso, não, mas os meus conselhos são dentro do campo. Dentro do campo. É, eu acho que hoje, hoje não tem mais espaço pra um cara fazer besteira fora de campo. Presepar. Horários, né, fazer exageros. Você pode fazer tudo, mas você tem que saber a hora de fazer. E levar umas mulheres pra concentração? Não, isso nunca. Pra comemorar? Nunca. Uma vitória? Nunca, isso não existe. E se for travesti em vez de mulher? Pior ainda. Também não. Não, isso não existe. Uma boa chimeira, né? Mas assim, eu procuro passar coisas boas. Você, técnico, júnior baiano técnico, voltou no tempo em 1988 e vai dar um conselho pro júnior baiano que tá começando. Que conselho você daria pra você mesmo? Pra ter mais calma. Vai na moral. Tenha mais calma. Você vai chegar longe, vai com calma. Foi o que o Tele falou comigo. É o que o Tele, e adiantou? Bastante. Boa. Júnior, você falou que jogou aquela final lá contra a França. É. E você enfrentou o Zidane e tal. Foi aquela fatídica final aí que decepcionou tanta gente. Como é que foi o clima lá? O Ronaldo passou mal mesmo? É. Perguntam disso até hoje? Toda hora eu começo e perguntam. Mas foi assim, foi estranho, porque foi logo após o almoço, né? Quando você almoça, dá aquela dormida pra se preparar pro jogo mais tarde. Foi na hora que a gente tava, que ia dormir. O quarto era eu e o Zé Roberto. E só escutei barulho, gritaria. Ainda brinquei com o Zé Roberto. Falei assim, a torcida da França gritando aí pra gente não dormir, cara. Aí quando eu vi o Edmundo gritando do outro lado, gritando pro doutor. Aí perguntei qual foi o Raimundo dele. O Ronaldo tava passando mal, aí coloquei o short rápido. Corri pro quarto do Ronaldo, que era próximo do meu. Quando eu entrei, o Ronaldo tava se debatendo. Convulsão. O ataque atletico, eu não sei, né? Na época, por que que não escalaram o Edmundo? Falava que o Ronaldo tinha contrato com a Nike, sei lá, qualquer coisa assim. O Roger, isso aí foi um problema clínico. E quando aconteceu, à tarde, na hora do lanche, o Ronaldo não ia jogar. O Edmundo tava escalado pra jogar. Só que o Ronaldo foi fazer o exame. Saiu com o médico e foi fazer o exame. E no exame não constatou nada. Ah, tá. Que não tinha nenhum problema. Só que o Ronaldo tomou um remédio, um sossego a leão, né? Então tava meio... Ainda meio sonolento, meio... Ele não estava no seu estado natural. No estado normal. Ele não estava 100%. E ele chegou pedindo, vou jogar, quero jogar, me dar minha roupa, me dar meu short. Só quem poderia... Isso é o que eu acho, né? Não sou médico, não fiz medicina. Porque às vezes você fala isso, o médico... Fica chato. Só quem poderia tirar o Ronaldo era o médico. Se o médico liberou, como é que o Zagalo vai tirar? Então, não tinha como. Você vai tirar o melhor jogador do mundo da final da Copa. E ele falando que tem condições, que fez os exames. E aí vai virar uma puta... Porra, mas... Se tivesse colocado... Isso. Porra, mas... Que absurdo. Ainda estão falando por que colocaram o Ronaldo. Imagina se não colocam o Ronaldo. É verdade. Será que envenenaram lá? Será que teve sabotagem da França? Acho que não. Acho que não, porque os cozinheiros eram brasileiros. Eram brasileiros. Libertadores tinha que tomar cuidado com sabotagem, certo? Não, Libertadores, água. Essas coisas tinha. Antigamente ninguém bebia água... Você ficava... Pô, não vou tomar essa água ainda. Não, não bebia água do... Principalmente o time argentino, cara. Argentina é bem filha da puta. Tanto é que o Maradona, falecido Maradona, em um programa argentino, ele falou que o branco bebeu uma água deles, que era uma água batizada. É verdade. E ele tirou o sarro. Isso. E a imprensa compra. Né? É. Os argentinos não deram risada. Deram. Boa parte da imprensa brasileira, puxa saco do Maradona, por causa de alinhamento ideológico, até ele pode fazer a merda que for, os caras em deusa, velho. É verdade. É verdade. Então era difícil a gente beber água das outras equipes, só beber a nossa água mesmo. Quando vocês viajavam assim, vocês iam muito no puteiro? Sabe o que uma das sonhas que eu queria ser? Eu queria ser jogador de futebol para ir nos puteiros. Deve ser os reis do puteiro lá. Pô, imagina eu chegar no puteiro com Edmundo. Ah, é a ser da hora, é. Hã? É a ser da hora, é top? Eu, Junior Baiano, no puteiro. Top. Lá no forró. Eu era devagar, pô, essas paradas. É, você casou cedo, tá casado até hoje. Agora, Vampeta não era devagar, né? Vampeta? Renato Gaúcho. Não, tá louco. Os caras entravam como ia na concentração naquela época. Renato, Renato foi... Renato foi um dos maiores... Um dos... Um dos maiores comedores de futebol, né? O mais pegou gente foi o Renato. Olha só, velho. Ô, ô, Pig. Eu ia perguntar uma coisa, por favor. Por gentileza. Antes da final com a França, teve os pênaltis com a Holanda, que foi uma tensão terrível. Você torcia pra não chegar à sua vez ou não? Torcia. Torcia, parceiro. Tava torcendo. Caramba. Deve ser uma pressão. Porque você perder... Você sair de uma competição, de uma Copa do Mundo, com um erro seu, ainda mais aqui no Brasil, imagina. É uma puta... A pior, pior seria se fosse na Colômbia, né? Lá você tomava tiro e morria. Lembra a Colômbia? Foi na Copa dos Estados Unidos? Foi na de 94. Foi em 94, né? A Colômbia tava com o timaço. Era o... Não. Rudy Gullit? Não, por causa do cabelo. Valderrama, Rudy Gullit. Valderrama. 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 Os caras chegaram na Colômbia, Rincon, tomaram o bala. Não, mas o zagueiro morreu, mas foi por discussão no bar. O cara deu em cima da mulher do cara. Ah, não foi isso aí. Chamava isso com o bar. Não foi por causa do gol, não. Eu achava que foi isso aí, que eles ficaram julgados de morte. Ficou essa lenda urbana. Eu também, eu também achava isso. O cara saiu e o cara foi mexer com a esposa do... Por isso que eu não mexo com a mulher dos outros. A mulher dos outros eu não mexo, cara. A mulher dos outros, pra mim, é homem. Certo? Eu sou um cara de respeito. Só uma vez por engano, não foi? Foi. Foi. Mas quando eu soube, já desfiz o engano. Júnior Baiano, quero te agradecer, viu? Obrigado por ter vindo aí. Valeu, cara. Júnior Baiano, grande futebolista da história do Brasil. Foi um prazer falar com você, velho. Foi tudo meu. Voltamos já, já.